Olha aí galera, galera ó Aqui é um Uma estruturazinha ó O cara pediu pra mim fazer aí ó Metalão aí pra botar um Ele vai botar uma chapa aqui ó Fazer um nome E aí vai ser Tipo uma plaquinha tá ligado? De divulgação dele lá ó Veja aí, é uma estruturazinha ó Pra você ligar aí É uma estruturazinha, certo? Ó, os pezinhos Só botou, apoiou Aí vai ter um instrumento Dentro aqui vai ter um zincozinho ó De boa, pintadinho de branco Aqui eu peguei metalão O quadrado é os metalões tudo iguais Soldei né, fiz raiz quadrilha no esquadro E o pé é outro tipo de metalão Aí soldei pra fazer os pés lá, as bases Ó, aí ele Pode ficar só assim Mas aí o caso o cara não quer Mode o vento, não virar assim O cara pode fazer dois furos E chumbar ele parafusado né Mas tá aí ó, de boa aí ó Aí vai ter uma chapazinha de zinco dentro Branco Aí vai ter o leteirozinho lá do cara lá Propagandazinha do negóciozinho dele lá Que ele tem É isso aí galera O projetinho aí ó Valeu aí Um abraço a Deus a todos aí Fiquem com Deus e Vamos aí fazer Nossos Nossos trabalhos aí direito aí né Valeu Tchau 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 Tchau